Oi, meus queridos amigos, hoje vamos falar sobre Regras Não Se Aplicam. É um filme, se eu não me engano, de 2017, 2018, que eu, na verdade, peguei esse filme e baixei. É um filme legal porque ele se passa dos anos 60, bem na época, assim, que a Marilyn fazia sucesso e tem a filha do Phil Collins e tal. Só que eu baixei, eu olhei o elenco do filme Nada é Para Sempre. Daí eu vi Tom Skerritt e Brad Pitt e tal. Daí eu comecei a ver o filme e eu disse, opa, cadê esses atores? Daí eu vi o Anna Kibaldi, que eu nem sabia que tinha. Enfim, não tinha esses atores que eu queria ver, mas tinha o Anna Kibaldi. E um filme bom, assim, porque eu posso falar, assim, as músicas que tocam nele é bem legal, umas músicas bem legais e também, assim, a fotografia, as roupas, os cabelos, tipo, muito show, sabe? É esse tipo, assim, bem legal. Mas o filme mesmo não é tanto. É um diretor de Hollywood super rico que pagava as meninas, assim, da época, atrizes bem novinhas pra ficar morando num lugar lá e servir, fazer os filmes dele e não podia ter namorado, não podia ter nada. Daí ele era muito excêntrico e ele não aparecia pra ninguém, ninguém conhecia ele. Daí essa, a filha do Phil Collins, conhece ele e ele é super estranho, mas ela acha ele legal. E eles acabam tendo uma relação e ele pede ela em casamento. Só que ela é apaixonada pelo motorista dela, só que ele também é comprometido. Então, é meio clichê, porque ela não quer mais casar com o ricaço e daí quer ficar com o motorista e daí o motorista não quer mais e fica que ele vai e não vai e ela acaba engravidando. E daí ela era tida como Marley, a virgem, uma coisa assim. E daí no final ela engravidou do diretor e ninguém sabia que o filho era dele. Meio que estragou a carreira dela, assim. Então, é um filme meio sem sentido, assim. O que salva mesmo é que eles vão nesses barzinhos que tinham antigamente tocando música e daí são músicas muito boas dos anos 60, 50. E eles citam alguma coisa assim, tipo Merlin, tipo filmes assim da época, sabe? Então, isso é legal. Mas tirando isso, não gostei não. Achei um filme muito longo e muito chato, tirando essas coisas assim, porque era sempre igual. Então, se quiserem ver, já saem a minha opinião. E aí Obrigado.